A missão do IPEV é realizar ensaios de voos, uma área técnica dentro do escopo de certificação e de avaliação das aeronaves da Força Aérea, de forma que ao final desse trabalho nós tenhamos a aeronave certificada, a aeronave em condições de realizar a sua missão e cumprindo os requisitos que foram definidos no seu desenvolvimento. O IPEV vai trabalhar no programa Gripen com seus pilotos, engenheiros de ensaio e a equipe de instrumentadores, de forma a desenvolver a aeronave e participar do processo de certificação junto com os fabricantes, seja a Saab, seja a Embraer. É fundamental avaliar o comportamento em voo da aeronave, pois todas essas informações irão constar nos manuais para o usuário final. Durante os ensaios, busca-se constantemente aperfeiçoar os sistemas da aeronave e garantir a segurança para o operador. O maior impacto em ensaio em voo do programa Gripen está relacionado com a complexidade do programa. Essa complexidade elevada está trazendo novos desafios de engenharia com novas soluções. e, por conta disso, torna-se um ambiente mais trabalhoso e de maior raciocínio. Por ser um projeto nacional, um projeto para a Força Aérea Brasileira, a interação entre a equipe sueca e a equipe brasileira é fundamental e deve ser completa. de forma que a Força Aérea Brasileira consiga angariar, ter todo o conhecimento do projeto para que a Força Aérea consiga ter domínio sobre o mesmo e possa prover futuros desenvolvimentos de acordo com as necessidades operacionais da Força.